Hora de rigoto aqui no programa e hoje a gente vem com boas notícias, não é, Carol? Exatamente. Tá aberta a temporada de descontos e ofertas aqui na loja, então é aquilo que a gente sempre conversa. Vem pra cá, dá uma olhada nos modelinhos, a cor, modelo, comprimento, textura que tu prefere, que a gente dá um jeito de você levar pra casa. Assim, ó, gente, o que já tem um preço bom, porque a loja aqui é uma loja de fábrica, o preço fica melhor ainda com os descontos. Eu vou dar um exemplo pra vocês, esse aqui é um casaco que eu tenho igual e eu adoro ele, porque ele é um modelo muito usável, não é, Carol? Isso, ele tem esse toque, né, esse diferencial dele, que são esses detalhes, tanto na questão dos metais, quanto na questão do corino. Então, é uma peça que sai daquele pretinho básico, mas se mantém como uma peça clássica. E que não dá volume, né, que isso também é importante. Até porque as peças da Rigota a gente consegue usar só com uma blusinha por baixo, porque elas são 100% lá. Então, assim, ó, gente, como esse aqui, ó, nesse modelo, tem várias cores, até que esse branco, ó, todos eles são do mesmo modelo, tem vários tamanhos e tem muitos modelos bacanas. Olha esse aqui, ó. Esse aqui também é uma peça que a gente usa sempre, né, Carol? Exatamente, é um modelo super atemporal, né, mas que ao mesmo tempo vem sempre com algum paquezinho de tendência, então é uma coisa que não fica aquela coisa pesada. É, e não sai de moda, que tem pra muitos anos, né? Exatamente, a gente tem, graças a Deus, assim, uma clientela bacana que sempre nos dá o feedback, o nosso tempo médio, né, aquilo que precisam brincar. Maltratando o casaco, ele vai te durar de 5 a 7 anos. É muito tempo, né? 100% lã, super qualidade Rigoto, na única loja de fábrica da Rigoto aqui em Porto Alegre. Na 24 de outubro, número 1600, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora do outro lado da rua. E aqui você encontra, assim, ó, desde o mantô até a jaqueta. Vem pra cá.